Música Secretaria Estadual de Saúde em parceria com o INTO do Rio de Janeiro realiza esta semana um mutirão de cirurgias de joelho. Até sexta-feira, 25 pacientes serão atendidos. O servidor público José Gonçalves sofria com problemas no joelho direito desde 2013. Ele tinha artrose, doença que ataca as articulações devido ao desgaste da cartilagem entre os ossos. O servidor e esses outros pacientes passaram por uma cirurgia recentemente, em Rio Branco, para corrigir esse problema. O joelho atrapalhava muito, eu andava na ponta do pé e tinha que todos os dias trabalhar. E aquilo quando chegava à noite, na hora que eu chegava em casa eu já não saía mais para descansar, porque passava o dia todo trabalhando e à noite tinha que ter repouso, né? Então passei esses quatro anos praticamente com grande dificuldade para deslocamento e para manter o trabalho. Todas essas pessoas aguardavam a vaga para fazer o procedimento através do tratamento fora do domicílio, o TFD. O Acre não possui os materiais e equipe adequada para fazer a cirurgia. Há dez anos, o Hospital das Clínicas promove este tipo de cirurgia com equipe médica do Rio de Janeiro, composta por 14 profissionais. Até hoje foram realizadas aproximadamente 720 cirurgias. Desde a semana passada, ocorre um multirão com mais de 25 pacientes, que serão beneficiados até sexta-feira. O paciente sai daqui andando, ele já sai do hospital andando, via de regra, com bem menos dor do que ele tinha antes da cirurgia e com a possibilidade de ter uma melhora muito grande na qualidade de vida. No mês de junho serão mais cirurgias, dessa vez de quadril. Com isso, esses pacientes não vão mais precisar viajar para fazer o tratamento em outro estado. Mas ainda há fila de pessoas esperando para esse atendimento no Acre. No mês passado, a gente avaliou todos os pacientes, de joelho e quadril, que estavam aguardando por essas cirurgias. E selecionou os pacientes que estão mais aptos a realizar o procedimento aqui. Então, os pacientes que têm condição de realizar o procedimento aqui, a gente está realizando essa semana. O cuidado é fazer a fisioterapia corretamente, até praticamente uns 45 a 60 dias. E tomar todos os cuidados de não praticar mais esporte de contato, para que não venha a acontecer um novo problema. Porque se venha a acontecer, é uma revisão. E uma revisão seria uma nova cirurgia. E uma revisão seria uma nova cirurgia. Legenda Adriana Zanotto